Muito boa noite para você que acompanha nossas redes sociais, nós estamos ao vivo aqui na avenida Joaquim Gomes de Souza, bem próximo ao Bezerrão. Um condutor de uma moto agora está sendo encaminhado para o Hospital Vale do Guaporé, o mesmo está desacordado e vai ser encaminhado agora pela equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Vale do Guaporé para poder receber todos os atendimentos. A motocicleta do mesmo está caída aqui ao solo, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou aqui, o mesmo já estava aqui desacordado. Agora ele vai ser encaminhado para o Hospital Vale do Guaporé para poder receber o atendimento. O acidente foi registrado aqui na esquina do Ginásio Bezerrão, aqui em Pontes de Lacerda. Nesse exato momento a equipe do Corpo de Bombeiros vai saindo aí com a vítima, ela está desacordada e vai ser encaminhada para o Hospital Vale do Guaporé. Não sabemos ainda o que aconteceu aqui, a vítima está desacordada. Olha só, aqui a moto do mesmo ficou aqui ao solo. Nossa equipe registrando aí este acidente e agora a Polícia Militar chegando aqui no local para realizar o boletim de ocorrência nesse exato momento. Para você que nos acompanha, estamos aqui na esquina do Ginásio Bezerrão. Sargento Astrogildo chegando aqui agora no local, uma vítima de acidente, agora na esquina do Ginásio Bezerrão. A gente vai pegar as informações certinho do que aconteceu. A gente vê um veículo ali com a seta ligada, não sabemos se ele colidiu com aquele veículo. Agora a Polícia Militar vai retirar a moto do mesmo aqui, bastante movimento na esquina aqui do Ginásio Bezerrão. Mais um acidente. O condutor dessa moto foi encaminhado, desacordado aí para o Hospital Vale do Guaporé. Polícia Militar, 18º Batalhão, no local agora. Hoje é sábado, dia 31, último dia do ano. E este é o primeiro, este é o segundo acidente sendo registrado, né? O primeiro foi na BR-174B, onde uma família acabou sofrendo um acidente após o pneu da moto estourar e o carro capotar. Agora estamos aqui no Ginásio Bezerrão, ao vivo, levando essa informação para você que nos acompanha, aonde um motociclista ficou aí ferido após sofrer um acidente. Ele foi encaminhado desacordado aí para o Hospital Vale do Guaporé. Vamos mostrar aqui mais uma vez a moto do condutor. Essa é a moto que o rapaz estava conduzindo ela. A gente vai buscar mais informações aí para a gente saber realmente o que aconteceu. Esquina do Ginásio Bezerrão e esse acidente sendo registrado aí pela nossa equipe do Canal Diário. Para você que nos acompanha, recomendamos sempre a internet da Super Soft Informática. Queremos agradecer a Guaporé Veículos. Alô, João Ramírez, aquele forte abraço para você. Vai começar o ano de 2023. Quer adquirir aquele carro, seu primeiro sonho de ter um carro? Vai lá na Guaporé Veículos, que com certeza você fará um bom negócio. Queremos agradecer também a Cell Center Celulares. Desejar aí a todos um feliz ano novo. E que esse seja a última ocorrência de acidente aqui em Pontos Lacerda. Que o nosso ano comece aí com pé direito, sem acidente, sem mortes. Infelizmente, ontem tivemos um homicídio, né? Hoje já dois acidentes. Espero que a gente entre aí ao vivo com coisas boas. E que essa virada de ano aí seja de muita paz para todos os nossos seguidores, amigos, tá? E assim a gente vai finalizando aqui. Assim a gente vai finalizando a nossa live aqui. Bom pessoal, eu vou deixar na descrição aí dessa live o motivo que ocasionou este acidente. A polícia militar vai guardar a moto do jovem ali em uma casa aqui. Fica bem aqui ao lado, bem próximo aqui. E o jovem foi encaminhado aí, desacordado, para o Hospital Vale do Guaporé. Não temos a identidade da vítima. Até o momento não sabemos o que aconteceu aqui. Mas a gente vai pegar informações aqui. E a gente vai deixar na descrição da nossa live. E assim eu vou finalizando por aqui. A qualquer momento a gente pode estar entrando ao vivo novamente. Levando a informação para você em tempo real. Canal Diário, em 2023 estaremos com muitas novidades para você que nos acompanha.